Ah, preciso de ti! Oh, aliás, um piso, veja este? Magnífico! Aqui estão mais recursos. Há um verde, um verde. Mais? Mais onde? Ajudar todos os companheiros. Acho que agora precisamos estar ali. Vem todos ali, tudo na entrada. O que o relax precisa? Espiritual, oh my god. Quero descer aquilo. 3000. O que é isto? Hum... Acho que fiz o recycle. O que é isto? Ah, é um apogrede daquilo. Fiz isto. Ah! Como? Como? Como é que eles passaram? Não. Então, tenho que ter uma torre. Tenho que ter uma torre. Estão precisando cuidar destas. E tu vais pesquisar... Que raio é isto? Tome por quê? Tope que riscos. Topeu ser. Tinho aquela... ...há, faz este. Espera! Tem que chegar ali ao verde. Há mais recursos aqui, só o verde. Outra? Qual? Esta? Primeiro pude mandar. Vai para ali. Estes quatro. Tens mais um edifício. Mais um prédio destes. O que é que tem aqui naquela esquina? Justi. Alguém, outra vez. Ficar sem recursos. Tem um pouco de novos recursos. Estou a minar. Amarelo. Amarelo. Não há vermelho perto de mim? Vamos ver nos quintos. Tem de ser aquele. Vamos ver. Vamos oferecer energia. E aqui do lado não tem nada? Não tem nada. Tem um pouco de cabelo a descer ali. Vamos ver as torres novas. Tem uma coisa. Tem um vermelho. Tem mais para estar aqui embaixo, não é? Vamos ver aqui. Não. 1 5 5 6 7 7 Não dá para mim, tudo aqui para baixo, deixa eu ver, tu me podes ir. De limpar-se. Posso me mover se eu veste? O que aconteceu que tu nos vieses mais para frente? Aqui. Mais jogada, mais jogada. Preciso de onde é que é? Preciso de onde é que é? Agora posso, não, não, vamos esperar. Vamos lá. Muito. Eu não tenho que ficar aqui para proteger aquele, para proteger aquele, proteger aquele, proteger Eu vou puxar o mais fácil do que possível E aqui? E aqui? Não! Minhas lindas casas! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Não! Não! Vamos lá! Eu não posso mover! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um Driller acabou de derrotado um depósito de recursos O que vai ser Driller? Vai ser atacado do outro! Onde vocês vêm, hein? É de uma volta por ali por aqui? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como é que você dá essa volta? Como é que você dá essa volta? Vamos lá! Como é que eles vêm! Como é que vai dar murros de pontapé daquilo? Uh, tem quatro, seis mil. Ah, olha que é o Tateiro. Não é o Tateiro? Super! Estão todos por cima? Oh, meu Deus. Vamos agora por aqui. Estão todos por cima agora. Estão todos por aqui. Vamos lá. Estão todos por aqui. Estão todos por aqui. Não, vim perceber a mesma. Fiz mais torres. Espera aí, pode ser uma nova ciência. Minha nova ciência. Agora posso fazer este. Mais energia. Com dois mil de energia. Sim. Sim. Tem uns tipos aqui em baixo. E andar para aqui. Onde é que está o mundo? Está ali. O que é que se passa? Ah, ninguém ataca aquilo. Acabou. Acabou. Tinha um ninho. Tinha muitos ninhos para destruir. 20 mil. Demora muito. O que é que é o Ninho? E a gente tem que ver que pode ser o Ninho. O que é o Ninho? Um... O que é o Ninho? 15.000, 20.000, 30.000, e aqui em baixo. A Drilla tem apenas concluído o depósito de recursos. Não, não, não. Não trouxe 7.000. Está tudo cheio, está tudo cheio, falta saber se encher. Tem mais poder, mais poder ir para aqui. Acho que eu pedi para aqui sim. Estão os meus grandes aqui. É tão fácil de pôr casas. Tchau.